Aplausos 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 Mais um episódio Dessa série sem final Coisa do coração Do coração Outra briga, outra confusão Quem é o mocinho Qual é o vilão Ele já tá morrendo A vida continua Já saiu, já pegou Já tá todo empolgado com boca de rua Ela tá em outro nível Espanhando sofrer E ele lá achando Que tem um super bom pé de esquecer Quando a mulher maravilha Vai embora O super homem chora Ele chora Ele chora Quando a mulher maravilha Vai embora O super homem chora Ela sabe Ela sabe que ele vai e volta Ela sabe que ele vai e volta Ela sabe que ele vai e volta Ele vai e volta Do que tem um super poder de esquecer